Tens um cão ou um gato e queres que ele tenha um seguro? Mas não te apetece perder dias de pesquisa para descobrir qual o melhor seguro para animais de estimação em Portugal? Aquilo com a combinação perfeita do preço mais baixo com as melhores coberturas? Então pode voltar ao relaxamento porque nós já fizemos esse trabalho todo por ti para que não o tenhas de fazer. Em vez de demorar os dias, vais demorar aqui quase 10 minutos a saber qual o melhor seguro de animais de estimação para ti. Nós aqui na Desconheço temos a missão de descomplicar e ajudar a pouparem todos os alimentos financeiros da vida dos portugueses. Gostaria de ter sido ensinado nas escolas, mas sendo ensinado de forma simples e direta ao assunto aqui por nós. Se estás interessado em saber mais, subscreve o canal para não perderes todos os vídeos. Se não quiseres, não te preocupes, não há problema. Vemos na mesma noutros vídeos onde vamos tentar ajudar ao máximo. Ah, quase já me esqueci. Daqui para a frente vamos continuar a fazer vídeos que vão ajudar imenso a pouparem os alimentos mais importantes da tua vida e vemos que apenas 11% dos nossos visualizadores estão subscritos. Não sejas mais um, subscreve para não perderes os próximos vídeos. Antes de mostrarmos todos os resultados, temos de no mínimo explicar como é que esta pesquisa foi feita. Não para nos bateres palas, mas pelo nosso trabalho, para nada disso, mas sim para saberes bem qual o cenário é que se aplica a ti. Não passa à frente, senão não vais perceber bem como é que funciona o melhor seguro de prémia de estimação no final. Nós não estamos aqui para te fazer perder tempo com papos e nos dar o máximo de informação no mínimo tempo possível. O teu e o nosso tempo é muito valioso. Dedica-te mais, vamos dizer, 6 minutos e vais acabar a não ter de perder horas. Todas as pessoas têm necessidades diferentes, por isso temos aqui 3 cenários que conseguissem cobrir o máximo de realidades. Temos o cenário A, o B e o C. O cenário A procura saber o melhor seguro de responsabilidade civil para um cão perigoso. O cão é um pitbull terrier com 1 ano de idade e é esteralizado. A principal preocupação do ano é com os danos que este pode causar. O cenário B já se preocupa mais com a saúde do cão, mas também com os danos que pode causar. O cão é um bulldog francês, com 6 meses de idade e é esteralizado. Neste seguro procuramos ter o máximo de coberturas possíveis. E se até este ponto não percebes todos os pontos que estamos aqui a falar e o porquê, então faz uma pequena pausa e vê-lo no nosso vídeo sobre tudo o que precisas saber sobre este tipo de seguros. Nós sabemos que ao vendo este vídeo é mau para as estatísticas do YouTube do nosso canal, mas preferimos que percebas bem tudo sobre os seguros antes de veres o resto deste vídeo. Bem, mas voltando aqui aos cenários. O último que temos é o cenário C. Aqui o animal de estimação já é um gato de raça bosque da Noruega com 6 meses e não está esteralizado. E a principal preocupação do dono neste seguro é a saúde do bicho. Nesta pesquisa encontramos 9 seguradoras para comparar. Não há tanta oferta deste tipo de seguros como de outros seguros, por isso só temos estas 9. As seguradoras que estamos a comparar são a Fidelidade, Tranquilidade, RNA Seguros, N Seguros, Millennium BCP, Active Bank, MapFree, Seguro Continente e a Mudei. No entanto, há uma coisa que deves saber, o Active Bank como pertence ao Millennium BCP tem exatamente o mesmo seguro, é tudo igual. Agora que já sabemos que seguradores é que vamos comparar e em que cenários, vamos agora perceber como vai ser feita a classificação do seguro. As coberturas que o seguro tem e o preço do seguro em si são os dois pontos mais importantes. No entanto, tem de haver uma certa combinação entre os dois. O melhor será, obviamente, ter o máximo de coberturas pelo preço mais baixo. Neste vídeo, o preço para nós vale 65%, enquanto que as coberturas valem apenas 35%. E dentro das coberturas, nem todas valem o mesmo. Existem coberturas mais importantes do que outras. Mas, para despesas a isto de bem, o melhor é mesmo veres o nosso recurso grátis que temos na descrição. Nessa folha de Excel que está na descrição, mostramos toda a pesquisa ao pormenor e a pontuação de cada cobertura. E se vés a escolher um seguro, vai-te dar muito jeito, porque lá temos todas as coberturas bem detalhadas de cada seguro, assim basta veres o melhor que se adequou ao que procuras e assim é só escolheres. Se até este ponto já se basta algum valor para o vídeo, deixam-me baixo para o YouTube saber que bons vídeos devem recomendar. Mas agora vamos lá mesmo ao que interessa, que é saber os resultados. Aqui vamos ver o primeiro, segundo e terceiro lugar, cada cenário e depois ver o vencedor final, o melhor em média dos três cenários. No cenário A, os melhores seguros para animar estimação são, em terceiro lugar, um preço de 57.60€ por ano e uma pontuação de 7.65 em 10, temos a RNA Seguros. Em segundo lugar, com um preço de 53€ anuais e uma pontuação de 8.3€ a fidelidade de seguros. E em primeiro, o grande vencedor do cenário A, com um preço de 40€ anuais e uma pontuação de 8.6€, o Millennium BCP e o Active Bank, que lá está, são o mesmo. E agora vamos para o cenário B. Os melhores seguros para animar estimação, aqui neste cenário, são, em terceiro lugar, um preço de 211.83€ por ano e uma pontuação de 6.95 em 10, a tranquilidade de seguros. Em segundo lugar, com um preço de 147.70€, uma diferença muito grande, anuais e uma pontuação de 7.9, temos a N de seguros. E em primeiro, o grande vencedor do cenário B, com um preço de 185€ anuais e uma pontuação de 8.3, temos um mapa frio. No cenário C, já os melhores seguros para animar estimação são, em terceiro lugar, com um preço de 210.85€ por ano e uma pontuação de 8.05, temos o seguro continente. Em segundo lugar, com um preço de 147.70€ e uma pontuação de 8.25 em anos seguros. E em primeiro lugar, o grande vencedor do cenário C, com um preço de 170.13€ anuais e uma pontuação de 8.65, temos um mapa frio. E agora que já sabemos os melhores de cada cenário, vamos ver aqui quais os melhores em modo geral. E temos, em terceiro lugar, com uma pontuação de 7.07 em 10 no seguro continente. Em segundo lugar, com uma pontuação de 7.2 em 10 a N seguros. Em primeiro lugar, o grande vencedor do melhor seguro de animar estimação em Portugal, é a Mapfree, com uma pontuação de 7.87. E assim, descobrimos os melhores seguros em Portugal, vê qual é que aplica melhor a ti, deixa um gosto, subscreve-me ao canal e até ao próximo vídeo.